Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu sou a Alina Carmezim, empresária especialista em MegaRé e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da minha profissão na prática para vocês acompanharem. Todos os dias eu tenho um momento do meu dia em que eu faço as avaliações das minhas clientes. O que é uma avaliação? É o diagnóstico daquela cliente. É o momento que a cliente tem o primeiro contato comigo, que sou especialista, primeiro ela passa pela triagem da minha recepcionista, depois ela vem para mim para eu entender o que é que ela precisa avaliar aquele cabelo. E nesse momento de diagnóstico, é o momento que a cliente me conta o que é que ela quer, o que é que ela sonha e ela me mostra o cabelo natural dela para que eu, com a minha experiência, trace uma estratégia para melhorar o que não satisfaz a cliente naquele cabelo. Então, a avaliação é um diagnóstico onde você conhece a cliente. Aqui eu já vou mostrar para você que a avaliação é toda online. Vocês têm muita dúvida sobre isso. Eu tenho avaliações presenciais e online e hoje eu vou fazer quatro avaliações online com vocês para que vocês consigam ver que é possível avaliar a cliente à distância. Nesse momento de avaliação, é muito importante que você tenha paciência e tempo para conversar com a cliente, para ver o que é que a cliente quer, o que é que ela precisa naquele cabelo, para ver o que é que está deixando ela insatisfeita, para conhecer a rotina capilar dela. E vários aspectos precisam ser avaliados no momento da avaliação. Eu vou fazer junto com vocês para vocês enxergarem exatamente quais são os pontos que eu olho, quais são os pontos que eu considero na avaliação. Mas esse momento é muito importante porque é o momento que você, junto com a cliente, traça a estratégia para aquele cabelo e não se enganem. É esse momento de avaliação que vai garantir que o procedimento vá pelo caminho correto e que você consiga entregar o procedimento perfeito, o resultado perfeito que a cliente sonha, tá? Então, quais são os aspectos que a gente precisa avaliar aqui? Tamanho, cor, textura, volume de fios total, volume de pontas, caimento, a vontade da cliente, os planos que ela tem para aquele cabelo, a rotina capilar dela, são vários aspectos que a gente precisa avaliar. E eu sei que esse é um tema que assusta muito quem está pensando em entrar na carreira e quem já está na carreira também. O momento da avaliação, do orçamento, porque o orçamento, o preço que a cliente vai pagar naquele cabelo vem dessa avaliação, então você precisa encantar a cliente, ajudar a tirar todas as dúvidas que ela tem, todas as inseguranças que ela tem, porque é aí que a sua avaliação vai se tornar uma avaliação à prova de erros e que a cliente não vai dizer não. Ela vai sentir confiança em fechar o procedimento com você. Então, sem muita conversa, eu vou entrar no WhatsApp, onde eu recebo as avaliações, só para vocês entenderem. As clientes procuram o meu serviço, o meu estúdio, o meu salão, através das redes sociais. Elas são direcionadas para um WhatsApp profissional, tá? A ferramenta de WhatsApp Business. Por favor, se você for uma profissional que já está atuando, se você está começando agora, se você está estruturando o seu negócio ou se você já trabalha e ainda não usa, por favor, comece a usar uma ferramenta profissional para o seu serviço, porque isso é de total importância, porque nas ferramentas profissionais, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, vocês conseguem ter uma noção das métricas das pessoas que procuram vocês. Então, no Instagram, você tem informações de tudo, da região onde as pessoas estão procurando vocês, qual foi a postagem que mais engajou, que mais agradou as suas seguidoras, que as suas seguidoras são as suas prováveis futuras clientes. No WhatsApp, você tem várias ferramentas de mensagem automática, disparo automático. Tem etiquetas que vocês conseguem marcar suas clientes e separar elas em grupos. deixar tudo muito organizadinho para o seu serviço, principalmente para você que está trabalhando sozinha, que ainda não tem uma equipe para te ajudar. Invista, por favor, a sua atenção nas ferramentas profissionais do WhatsApp e do Instagram, que você vai se dar muito bem, tá bom? São ferramentas gratuitas e são muito fáceis de mexer e que vão garantir um trabalho muito mais fluido e muito mais eficiente para você, ok? Então, vamos lá. Eu vou entrar no meu WhatsApp, vou pegar as fotos das clientes de hoje. São centenas de clientes semanalmente. Eu separei quatro aqui que eu recebi agora há pouco para a gente avaliar junto. Eu vou fazer a avaliação junto com vocês, para vocês entenderem como é o compasso de uma avaliação, tá bom? Vamos lá comigo. Bom, então eu já estou aqui com a minha primeira cliente na mão. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes aqui. Vou focar a câmera para a gente conseguir acompanhar direitinho. É assim que eu recebo a foto das clientes. Elas me mandam sempre fotos de costas. Numa luz boa, é assim que eu peço. Quando tem necessidade, eu solicito também uma foto da cliente com o cabelo preso em rabo de cavalo para eu ter certeza do volume. Mas essa cliente aqui, a foto já dá para ver bem a estrutura do cabelo dela. Então eu vou trazer vocês aqui para a tela do meu tablet para vocês acompanharem tudo que eu vou avaliar aqui, tá? Bom, aí vocês vão ver na tela exatamente o que é que eu vou avaliar aqui nessa cliente, tá? Primeiro, o cabelo dela está assim. É um cabelo que tem uma estrutura boa. Não tem corte químico. As falhas nas pontas não são grandes. É um tipo de cliente comum que chega no salão, que chega no estúdio. São clientes que têm as pontas um pouquinho mais sem volume, um pouco mais prejudicadas por causa do uso de descolorantes. Então as loiras são clientes muito recorrentes no salão por causa dessa perda de massa capilar, por causa do uso de descolorante, tá? Então o que é que a gente consegue ver aqui nessa cliente? Primeiro de tudo, massa capilar total no cabelo dela. É uma cliente que não tem o cabelo cheio. O cabelo dela não é cheio. Então eu não preciso trabalhar com muita quantidade aqui, tá? Na conversa que eu tive com essa cliente, ela já me contou que ela estava indecisa se apenas preenchia as pontas ou se ela alongava. Ela ainda está indecisa sobre esse resultado. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou fazer a avaliação e vou mostrar qual é o cabelo que eu vou mostrar pra essa cliente pra vocês entenderem exatamente a minha linha de raciocínio. Outra coisa que a gente tem que reparar aqui, ela é loira de raiz esfumada. Gente, por favor, sempre considerem isso nas loiras. Prestem atenção se a raiz do cabelo da cliente é escura. Por quê? Porque se você coloca um cabelo todo loiro de raiz às pontas em uma cliente que tem raiz esfumada, nesse caso, essa cliente deve ter aqui uns quatro dedos de raiz. Se eu coloco um cabelo loiro desde cima, o Mega Ré vai marcar na hora que passar um vento ou na hora que a cliente passar a mão. E se a gente está aqui pra oferecer naturalidade, a raiz do cabelo do Mega precisa ser escura também, tá bom? Prestem muita atenção nisso, tá? Bom, qual é o outro ponto que a gente tem que reparar aqui? O cabelo dela é um cabelo que tem efeito de mechas, porém, as pontas estão com a cor mais sólida. Estão, o que é uma cor mais sólida? É um loiro de uma cor só. Então, aqui em cima, até esse ponto aqui, a gente tem um efeito mais mexado, mas, pela cliente ser loira muito tempo, o resíduo da descoloração anterior, então, descolora em cima de mechas, faz mechas em cima de mechas, as pontas vão ficando com uma cor mais sólida. Então, não adianta eu colocar um cabelo que não tenha uma ponta de cor mais sólida, porque não vai casar nesse cabelo, tá? Se eu colocar um cabelo aqui mexado na parte de baixo, vai escurecer o cabelo dela. Se ela tem as pontas do cabelo com uma cor mais clara, mais sólida, o loiro vai ter que ser assim também. Por que eu estou trazendo isso aqui como uma coisa tão importante? Porque, diferente do que as pessoas pensam, o alongamento, o mega ré, é uma extensão das pontas do seu cabelo, tá? E não da raiz. É muito importante que a raiz case, como eu falei pra vocês aqui da raiz esfumada, porém, visualmente, quando a cliente estiver na rotina dela, na rua, andando, o que tem que bater exatamente é a ponta do cabelo dela. Em resumo, a ponta do cabelo da cliente tem que sumir em cima do mega ré. É assim que a gente traz aquele efeito de zero marcação, como se a cliente tivesse nascido com aquele cabelo. É porque a ponta do cabelo dela está casando exatamente com a extensão do mega ré. É por isso que fica o efeito bem natural, tá bom? Então, nessa cliente aqui, eu preciso de um efeito dessa forma, tá? Outra coisa que eu reparei aqui, mas que ela também já tinha dito na conversa, é que a frente do cabelo dela, essas laterais aqui que eu tô marcando pra vocês, tem menos volume do que a parte de trás, tá? Ela me mandou uma foto de frente, mas eu não vou mostrar aqui em vídeo, mas já tô falando pra vocês que essa parte da frente dela é mais rala, essa parte aqui. Então, a gente tem que colocar uma quantidade que seja suficiente pra gente trazer pra frente do cabelo dela e, na hora da aplicação, a gente se preocupar em resolver as partes que deixam a cliente insatisfeita. Então, uma das primeiras coisas que ela me disse é que ela não tinha cabelo na frente. Então, eu já sei que na minha aplicação é necessário que ela tenha lateral e uma lateral bem preenchida pra ela sentir o volume do cabelo, tá? Então, em resumo, o que é que a gente vai reparar aqui nessa cliente? Tamanho, o cabelo dessa cliente natural tá na altura do sutiã, tá? Um pouco acima do meio das costas, bem na altura do sutiã. Esse tamanho é um cabelo de 45 centímetros, tá bom? Então, o cabelo natural dela tem 45 centímetros. Se eu quiser trabalhar um preenchimento de pontas, como a cliente já me disse, que tá em dúvida se é preenchimento, se é alongamento, se eu quiser trabalhar um preenchimento de pontas, vai ter que ser um cabelo de 45 centímetros ou até 50. O preenchimento de pontas é um procedimento que a gente mantém o tamanho do cabelo da cliente. A gente aumenta o volume mantendo o tamanho. Então, eu não posso passar muito do tamanho do cabelo dela, porque senão eu vou precisar de mais cabelo e vou fugir da ideia do preenchimento. A gente já ia partir pra um alongamento. Então, se a gente quiser trabalhar com o preenchimento de pontas, aqui a gente vai trabalhar com o tamanho de 45 a 50 centímetros, tá? Nesse caso de preenchimento. Se ela optar pelo alongamento, aí a gente trabalha com o tamanho de cabelo que deixa a cliente confortável. Na conversa, ela já me disse que não quer cabelão, tá? Ela não quer um cabelão. Então, não tem como eu achar que um cabelo de 70 centímetros ia ficar maravilhoso nela e oferecer um cabelo de 70 se ela já me disse que não quer um cabelão. Então, se ela tem um cabelo de 45 centímetros, eu trabalharia um alongamento de até 60 centímetros, porque ainda assim seria um resultado natural e que ela ia se reconhecer no espelho. Porque acima de 60, a mais de 60 centímetros é um cabelo muito longo. Então, é pra cliente que quer mesmo um cabelo muito longo, tá? Um cabelo de 60 centímetros fica bem no final das costas, tá bom? Nada muito exagerado. Eu vou mostrar pra vocês já já. Então, é isso que a gente repara aqui. A textura do cabelo dela é uma textura fina. É uma textura naturalmente porosa por causa das luzes. Mas ela já me disse que ela tem um cabelo fino, tá? É por isso que é tão importante a conversa com a cliente. Então, a gente tem aqui um cabelo que não é cheio. Não é um cabelo muito ralo. Eu recebo cabelos mais ralos do que esse aqui. Mas é um cabelo fino e de pouco volume. Sei que ela tá em dúvida entre um preenchimento de pontas e um alongamento. Já vi que ela tem a raiz esfumada e eu já perguntei e ela não faz mechas sempre. Ela faz as mechas aqui. Aqui ela acabou de retocar, mas ela passa seis meses sem fazer. Então, eu preciso de um cabelo que tenha raiz. Novamente. Vocês precisam avaliar essa parte e deixar a cliente com raiz pra ela ficar tranquila, pra não precisar ficar retocando mechas, tá? Aqui eu sei que o cabelo tá poroso, mas é um cabelo de textura fina. Já vi que o cabelo é mesclado em cima, mas que é um ouro mais claro, mais aberto embaixo. Então, a partir disso, a partir de toda essa avaliação, eu vou mostrar pra vocês os cabelos que eu escolhi pra essa cliente. Mediante essa avaliação que a gente fez aqui juntos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui as duas opções que eu tenho para alongamento e para preenchimento de pontas. O preenchimento de pontas, como é que a gente trabalha? Eu trabalho de três a quatro camadas atrás quando a cliente precisa de mais distribuição. No caso dela, não precisa muito porque ela não tem falhas atrás. Então, eu trabalharia com duas camadas a três se tivesse necessidade e uma camada na lateral. Esse cabelo aqui seria o cabelo de preenchimento de pontas, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar exatamente o cabelo dela aqui pra luz não atrapalhar vocês. E essa aqui seria a minha escolha. A luz tá deixando o cabelo um pouco mais amarelo? Deixa eu só desligar a luz. Ó. Esse é um cabelo de 46 centímetros. Ele fica acima do peito e na altura do sutiã. Então, aqui é um cabelo que eu trabalharia o preenchimento de pontas dela, tá? Na minha técnica em Percept, claro, claro. Pra ter um acabamento incrível e super natural. Percebam que tem raiz. Raiz esfumada como a dela. Pontas mais claras como o cabelo dela. Então, esse cabelo aqui seria a minha escolha para preenchimento de pontas, tá? Esse é o cabelo que eu vou apresentar pra ela. Eu tenho um cabelo aqui que também é muito lindo. Ó. Ele tem a raiz um pouquinho maior. E é um cabelo de 60 centímetros. Olha as pontas desse cabelo. É muito parecido. Isso aqui, que é o que vai ressair do cabelo dela, é muito parecido com o cabelo natural dela. Então, essa aqui seria uma opção para alongamento, tá bom? Esses dois fios são brasileiros do sul por causa da necessidade dela. Esse aqui seria um cabelo para preenchimento. Esse aqui seria um cabelo para alongamento. Percebam que as pontas deles têm um tom muito similar. Porque é isso que é importante na avaliação. vocês darem opções à cliente para que ela fique tranquila quanto ao resultado, mas que ela não fique refém de um resultado só. Então, se eu tenho disponível as duas opções pra ela, vou apresentar as duas opções pra ela, tá? Aqui um cabelo de 60 e aqui um cabelo de 46. Lembra que eu falei que o preenchimento de pontas era de 45 a 50 pra esse caso? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Para um cabelo no volume do dela, eu trabalharia com 100 gramas desse cabelo. É suficiente pra gente preencher essas pontas. 100 gramas. E desse cabelo aqui, eu trabalharia 160 gramas pra esse caso. Tá certo? Então, essa seria a minha avaliação pra esse cabelo que vocês acabaram de ver. Tá? Vamos passar pra outra cliente. E a próxima cliente é esse cabelo aqui, tá? Não é um loiro aberto, é um loiro de fundo mais dourado, de raiz mais escura. Vou botar aqui pra vocês verem junto comigo, pra gente avaliar junto, tá? Bom, vamos lá avaliar junto comigo. O tom. Primeira coisa, tom do cabelo. Não é um loiro aberto, é um cabelo mais morena e iluminada. Porém, como eu já disse pra vocês na outra avaliação, a ponta, ela começa a ficar muito mais clara do que essa primeira parte aqui. É um cabelo mexado, não é um cabelo de cor sólida como o outro loiro. Ele tem um fundo dourado, então precisa ser um loiro ou um cabelo castanho iluminado com esse tom. Ela tem uma raiz bem grande, deve ter aqui uns seis, sete dedos de raiz. É um cabelo fino aqui. Pelo brilho desse cabelo, eu já consigo ver que é um cabelo de textura bem fina e ele não tem muito volume, tá? Não tem muito volume. É um cabelo no mesmo estilo do cabelo anterior. É um cabelo que não é volumoso, não é um cabelo de corte químico, não é um cabelo muito ralo, porém não é um cabelo volumoso. Então a gente não precisa trabalhar com muita quantidade aqui, a não ser que a cliente queira, mas nesse caso não tem necessidade, tá? Ela já me disse que quer tamanho, ela quer alongar. Então o que é que eu vou avaliar aqui? Primeiro, textura do cabelo dela, já vi que é um cabelo fininho, precisa ser um cabelo brasileiro, tá gente? No meu caso eu escolhi um brasileiro do sul pra ter essa textura e esse brilho aqui que vocês estão vendo, esse brilho é o cabelo brasileiro do sul que oferece. Essa abertura de tom é um cabelo com mechas mel e mechas pérola. Então pra você fazer esse jogo de cor em um cabelo que não é brasileiro, fica mais difícil de chegar no tom. Então eu prefiro oferecer um brasileiro. E por coincidência era a etnia que ela queria mesmo, tá? Aqui ela tá com o cabelo na altura do sutiã, 45 centímetros, mas como ela quer tamanho, vamos trabalhar com o cabelo de 60 centímetros, porque ela é uma cliente baixa e ela quer um cabelão, mas que não seja tanto. Então eu já vou mostrar pra vocês aqui o cabelo que eu escolhi pra ela. Olhem aqui essa lateral, não é uma lateral ralíssima, aqui dá pra ver, mas eu quero trabalhar sim essas laterais do cabelo dela, porque um alongamento precisa de laterais, porque se eu colocar um tamanho nesse cabelo aqui atrás e a lateral dela ficar curta, vai mostrar na hora que é mega. E lembrem que o mega é um sonho de consumo, mas que ninguém na rua precisa saber que você tá usando. Então eu vou mostrar pra vocês o cabelo que eu escolhi para essa cliente, tá? Seguindo essa linha que a gente acabou de ver aqui, que é um cabelo com efeito de mechas, ela já me disse que ela queria uma cor mais clara nas pontas, porque como vocês puderam ver aí no cabelo dela, a ponta dela tá muito fininha por causa do dano causado pela descoloração. Então ela quer dar uma clareada nesse cabelo sem precisar descolorir ainda mais as pontas do cabelo dela. Então foi por isso que eu escolhi esse cabelo aqui pra ela. É um cabelo com raiz, do mesmo jeitinho do cabelo dela, ele é puxadinho pro dourado, com mechas pérolas e douradas como o cabelo dela e ele tem a ponta um pouco mais clara do que o cabelo dela. Então essa cor aqui que vai ficar por baixo do cabelo dela casa certinho com a cor natural e essa parte daqui de baixo que é a parte que vai ressair casa com a ponta e dá uma explosão de cor na ponta. Esse cabelo aqui tem 60 centímetros nesse cabelo a gente vai usar 170 gramas é exatamente essa quantidade aqui vai ficar maravilhoso e foi isso que eu avaliei no cabelo dela. Exatamente a mesma cor raiz porque ela não é uma cliente que fica retocando a raiz dela é grande mechas pérola e mel e pontas mais claras do jeito que ela pediu. Então seria esse cabelo aqui pra ela, tá? É um cabelo brasileiro do sul com a cor personalizada. Tá bom? Então vamos seguir com a nossa avaliação. A nossa próxima cliente é uma cliente de cabelo escuro vou colocar ela na tela pra vocês poderem ver também e vamos lá pra essa cliente aqui. Essa cliente quer alongar tá? E a primeira coisa que ela me disse é que o cabelo dela não é fino é um cabelo de textura média como dá pra ver aqui. Então o que é que a gente vai trabalhar aqui? Laterais sem volume precisa de volume aqui então eu já tô ligada aqui na aplicação eu preciso colocar cabelo suficiente pra chegar até a lateral. Pontas bem finas bem finas então eu preciso de uma boa quantidade de um cabelo com pontas cheias pra preencher esse cabelo e dar o tamanho que ela quer ela quer alongar a gente vai trabalhar aqui com o cabelo de 55 centímetros esse cabelo dela aqui tá na altura de um 40 tá? Tá um pouco acima da linha do sutiã eu vou trabalhar com o cabelo de 55 porque ela não quer um cabelo muito grande tá? Ela quer um cabelo ali mais pelo meio das costas então a gente vai trabalhar com o cabelo de 55 ela tem uma quantidade boa em raiz então eu posso trabalhar a qualquer altura nesse cabelo tem cabelo pouco pouquíssimo volume então é um cabelo que eu consigo encaixar muito fácil e que precisa de cabelo de uma quantidade boa de cabelo pra preencher tá? E percebam que aqui não tem nenhum redemoinho aparente é sempre bom vocês procurarem o redemoinho da cabeça da cliente pra ver até que ponto a gente vai conseguir subir com esse alongamento tá? Ao contrário do que as pessoas pensam quando a cliente tem o cabelo fininho desse jeito eu não preciso colocar muito cabelo pra conseguir um resultado perfeito aqui quanto mais despontado esse cabelo tiver mais fácil pra mim é fazer o encaixe aqui então por favor na hora que você estiver fazendo a sua avaliação e você notar que a sua cliente tem a pontinha fininha a primeira coisa que você tem a fazer é diga a ela que não apare as pontas aqui nesse ponto que tá tá perfeito pra gente fazer esse encaixe tá? então é esse tipo de cabelo que eu vou colocar aqui um cabelo de textura média não é um cabelo finíssimo aqui eu vou trabalhar com brasileiro regional tá? é um cabelo que não precisa de tanto volume mas que eu preciso de um cabelo com pontas bem cheias pra compensar essa ponta vazia aqui tá? então eu vou mostrar o cabelo que eu escolhi pra essa cliente que foi esse aqui olha que cabelo lindo é um cabelo de 55 centímetros brasileiro regional de textura média não é um cabelo finíssimo como um brasileiro do sul logicamente na minha técnica intercept pra ela ter a melhor experiência possível com o mega hair e as pontas bem cheias não é um cabelo muito cheio tá? a gente vai trabalhar nessa cliente aqui 150 gramas é suficiente essa quantidade aqui 150 gramas mas o resultado de pontas dele é muito bom é um cabelo com a ponta bem cheia que já vai dar o resultado que ela quer que ela sonha então nessa cliente vai ser esse cabelo aqui é um cabelo de 55 que fica cobrindo o peito tá? fica ali no meio das costas do meio pro fim das costas tá? depende da altura da cliente mas seria esse cabelo aqui da nossa terceira avaliação fechado? eu vou trazer agora uma avaliação que vocês me pedem demais pra falar sobre que eu já vou mostrar pra vocês aqui que é um cabelo cacheado deixa eu colocar ele aqui na tela pra gente fazer essa avaliação juntos então vamos acompanhar aqui essa avaliação de cabelo cacheado porque é um cabelo que vocês tem muita dúvida e é normal a gente ter medo do desconhecido assim porque a gente não vê muito conteúdo sobre isso mas a nossa técnica em percept pode ser aplicada no cabelo cacheado o cabelo cacheado tem resultados maravilhosos com o mega ré você encontra cabelos cacheados naturais maravilhosos é muito difícil a gente achar cabelo natural para o mega ré cacheado porque hoje com a transição capilar as mulheres que tem o cabelo naturalmente cacheado longo muito difícil delas quererem cortar para direcionar para o mega ré é uma cliente com cabelo curto um pouquinho abaixo da linha do ombro mas pela pela luz aqui vocês conseguem ver que é um cabelo super vazio então eu não preciso colocar muito cabelo aqui nesse procedimento porque lembre que o cabelo cacheado ele é naturalmente volumoso então por exemplo se eu colocasse 200 gramas de cabelo cacheado aqui ia ficar muito volumoso a não ser que a cliente queira esse resultado aí você avalia a estrutura capilar dela para ver se dá para ver se a cabeça dela cabe esse resultado essa cliente ela quer um resultado natural como se o cabelo dela tivesse crescido daquele tamanho tá é um cabelo castanho escuro natural o cacho ele não é muito fechado tá gente não é muito fechado e também não é um cacho solto como ondulação a altura dela a altura do cabelo dela tá aqui abaixo do ombro e ela quer um cabelo aqui mais pra altura de sutiã em meio das costas ela não quer cabelão ela quer preencher esse cabelo porque é muito vazio e quer dar um pouco mais de tamanho um pouco mais de caimento tá então o que a gente vai fazer aqui reparar que aqui precisa de mechas na lateral aqui a gente vai fazer o preenchimento e alongamento até esse tamanho tá prestar atenção na cor natural do cabelo dela e prestar atenção na curvatura do cacho tá diante disso vou mostrar pra vocês aqui o cabelo que eu escolhi pra ela olhem a perfeição desse cacho é um cacho natural tá gente eu não gosto de trabalhar com permanente como eu já disse pra vocês aqui por causa da luz deixa eu mudar essa luz aqui aqui vocês conseguem ver melhor é um cabelo castanho muito parecido com a cor natural do cabelo dela nesse cabelo aqui eu tenho 150 gramas e é suficiente pra trabalhar nesse cabelo tá gente 150 gramas porque fica bastante volume como vocês conseguem ver eu vou conseguir preencher toda a cabeça dela todos os pontos que ela precisa e consigo dar um resultado perfeito tá esse cabelo ele fica cobrindo o peito atrás ele fica da altura do sutiã pra baixo é um cabelo de 50 55 centímetros cacho natural maravilhoso gente é um cabelo cachaco é um cabelo maravilhoso que a cliente vai conseguir usar da forma que ela quiser sem o medo do cacho desmanchar com o tempo porque o que que acontece se eu coloco um cabelo de permanente nessa cliente ou em qualquer outra cliente com o tempo a química do permanente vai saindo o cacho vai soltando e o cacho da cabeça da cliente não então vai ficar vai passar de cacheado pra ondulado vai começar a marcar o cabelo dela fica aquele degrau em cima da cabeça não é legal e deixa a cliente muito refém de não poder usar algum tipo de produto não poder escovar se ela quiser fazer um penteado diferente não poder passar uma chapinha enfim eu não gosto de deixar ninguém refém então eu só trabalho com cacho natural por causa disso tá esse é um cacho natural brasileiro do sul exatamente deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui deixa eu aproximar ó exatamente igual ao cabelo dela é isso que faz uma avaliação ser bem sucedida tá é um passo muito importante eu falo isso demais para os meus alunos muito, muito, muito vocês precisam conversar com a cliente para entender o que a cliente quer pegar as fotos do cabelo dela ou vídeos se ela tiver disponível para mandar isso eu estou falando de uma avaliação online tá se for presencial é mais fácil para você mas como frequentemente o primeiro contato é online vocês precisam estar preparados para fazer esse diagnóstico esse procedimento online estarem seguros seguras de todas as informações que vocês vão passar e a partir daí fechar o orçamento que fique bom para você e para a cliente tá partindo do cabelo ideal para ela tá bom então todos esses aspectos precisam ser analisados numa avaliação é isso que vai fazer o seu procedimento ser 100% satisfatório porque não adianta você ter a melhor técnica do mercado não adianta você saber aplicar o cabelo maravilhosamente bem se o cabelo que você estiver aplicando não for compatível com o cabelo da cliente então fazer uma avaliação bem feita a prova de erros é essencial para que você consiga entregar um resultado perfeito tá então essa foi a aplicação prática de como é feita uma avaliação é tudo isso aqui que eu mostrei para vocês que eu observo que eu avalio que eu converso com a cliente que eu tento entender ali no momento para escolher o cabelo ideal para ela é a partir dessa conversa e do olhar clínico que você consegue através da sua experiência e através de atenção é que você consegue entregar o resultado que a cliente sonha para que você fidelize essa cliente pegue essa cliente pelo coração e ela fique com você sempre tá lembrem sempre que a cliente está depositando as expectativas dela no seu trabalho está depositando o sonho que ela tem a autoestima dela que provavelmente está baixa e que você com seu trabalho vai elevar então tenha paciência de avaliar com cuidado para que você consiga entregar um resultado satisfatório tá bom não é difícil se você for um profissional uma profissional de excelência capacitado não é difícil fazer avaliação e observando tudo isso a sua avaliação fica a prova de erros e a sua cliente com certeza vai fechar com você tá então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado desse quadro que é trazer a aplicação prática de como eu faço as coisas aqui da minha rotina eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo obrigado por assistirem e até mais